É preciso estar pronto para o inesperado A firma tá no poder há muito tempo Com moto e carro importado A polícia tenta nos complicar montando comandos Mas o que importa é sempre estar com os aliados Com uma nave e som alto O plaquê de dinheiro e uma mina do lado Sem dever pra não vir afinado Quem não deve não teme não é cobrado Mantendo o respeito sendo respeitado Com humildade conquistando pouco a pouco um espaço Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Rodeado de mulheres noite adentro Comigo os desejos dela serão feitos As damas ao me ouvir Querem saber de onde venham Admiram meu talento São tão sensuais que não tem como ficar apaixonado Sensualizam na minha frente me seduzindo Não perco tempo Chamo elas pra dar um rolé comigo Sempre solteiro mas nunca sozinho Prefiro não ter compromisso Pra não ter prejuízo Não ser iludido Passo a passo evoluindo Evoluindo passo a passo 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 São Paulo É preciso estar pronto para o inesperado A firma tá no poder há muito tempo Com moto e carro importado A polícia tenta nos complicar montando comandos Mas o que importa é sempre estar com os aliados Com uma nave e som alto O plaquê de dinheiro e uma mina do lado Sem dever pra não vir afinado Quem não deve não teme não é cobrado Mantendo o respeito sendo respeitado Com humildade conquistando pouco a pouco um espaço Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Odeado de mulheres noite adentro Comigo os desejos delas serão feitos As damas ao me ouvir quer saber de onde venham Admiram meu talento São tão sensuais que não tem como ficar apaixonado Sensualizam na minha frente me seduzindo Não perco tempo chamo elas pra dar um rolé comigo Sempre solteiro mas nunca sozinho Prefiro não ter compromisso Pra não ter prejuízo Não ser iludido Passo a passo evoluindo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo Evoluindo passo a passo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Transform organization Veh 있지 Se würdeร써 fotografia Plenas de pessoas Abram-um BEEN consulted Segura Segura AB Segura 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 confirmada Segura Segura